A natureza dos conjuntos matemáticos. A teoria dos conjuntos é uma área fundamental da matemática que estuda a estrutura de coleções de objetos matemáticos. Os conjuntos podem ser definidos de forma intuitiva como uma coleção de objetos, mas na matemática, a definição formal é baseada na noção de pertinência. Um objeto é um elemento de um conjunto se pertence a ele. A teoria dos conjuntos fornece a base para outras áreas da matemática, como a análise matemática, a álgebra e a geometria. A natureza dos conjuntos matemáticos é objeto de debates filosóficos. Alguns matemáticos e filósofos da matemática argumentam que os conjuntos são entidades objetivas e existem independentemente da nossa cognição. Isso é conhecido como platonismo matemático. Outros argumentam que os conjuntos são construções mentais que existem apenas como resultado de nossas atividades mentais e sociais. Isso é conhecido como construtivismo. A teoria dos conjuntos é construída a partir de um conjunto de axiomas que descrevem a estrutura dos conjuntos e as operações que podem ser realizadas sobre eles. O axioma da extensão estabelece que dois conjuntos são iguais se somente se têm os mesmos elementos. Outros axiomas estabelecem a existência de conjuntos vazios, a possibilidade de formação de conjuntos a partir de outros conjuntos e a existência de conjuntos infinitos. A teoria dos conjuntos pode ser usada para criar uma hierarquia de conjuntos a partir de conjuntos básicos, como o conjunto vazio e o conjunto de números naturais. Essa hierarquia pode ser usada para construir outros objetos matemáticos, como números inteiros, racionais e reais, bem como outras estruturas matemáticas complexas, como espaços vetoriais, grupos e anéis. A natureza dos conjuntos matemáticos também é importante para a compreensão da matemática moderna. Em particular, a teoria dos conjuntos desempenha um papel fundamental na compreensão da teoria dos números, bem como na geometria algébrica e na teoria das categorias. A teoria dos conjuntos é uma ferramenta indispensável para a matemática moderna e é uma área em constante evolução, com muitos desafios em aberto e problemas em discussão. Em resumo, a natureza dos conjuntos matemáticos é uma questão importante na filosofia da matemática. A teoria dos conjuntos fornece a base para outras áreas da matemática e é construída a partir de um conjunto de axiomas que descrevem a estrutura dos conjuntos e as operações que podem ser realizadas sobre eles. A teoria dos conjuntos é uma ferramenta essencial na matemática moderna e é uma área em constante evolução.